Eu, você Vamos ver um pouco além Você vai se atrever Não tenha medo Basta você me falar Que eu prometo entender Porque eu estou aqui Esse é o melhor de mim Mas você me deixou sem explicar Se eu estou aqui E quero te dizer Que metade de você Não importa mais Eu não posso mais te esperar Você não consegue mais mudar Eu estou vulnerável Não posso esperar você Decide Se quer ficar ou se vai partir Eu estou vulnerável Eu estou vulnerável Eu estou vulnerável Você Vamos ver um pouco além Você vai se atrever Não tenha medo Basta você me falar Que eu prometo entender Porque eu estou aqui Esse é o melhor de mim Mas você me deixou Sem explicar Se eu estou aqui E quero te dizer Que metade de você Não importa mais Eu não posso mais te esperar Você não consegue mais mudar Eu estou vulnerável Tão vulnerável Tão vulnerável Não posso esperar você Decide Se quer ficar ou se vai partir Eu estou vulnerável Eu estou vulnerável Eu estou vulnerável Eu estou vulnerável Eu não posso mais te esperar Você não consegue mais mudar Eu estou vulnerável Tão vulnerável Oh, 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 oh Não posso esperar você Decide Se quer ficar ou se vai partir Eu estou vulnerável Oh, oh, oh Tão vulnerável Oh, 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 oh E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto